Não há tristeza que nunca se acabe Só não acaba este amor no meu peito Só um amor pra curar outro amor Mas eu só consigo gostar de você, não tem jeito Dizem que o tempo desfaz o passado Mas você vive no meu pensamento Só quem espera consegue alcançar Mas tudo que o mundo me diz são palavras ao vento Não quero nem saber Preciso de você Só posso ser feliz com você do meu lado Não sei por que me esquecer Se entregando de mão em mão Mas esse alguém que você tem Só brincou com seu coração Não pense mais Estou aqui O amor não se esquece Sofrer pra quê? Chorar por quê? Ele não te merece Volta logo e não me deixe nunca Nunca mais Dizem que o tempo desfaz o passado Mas você vive no meu pensamento Só quem espera consegue alcançar Mas tudo que o mundo me diz são palavras ao vento Não quero nem saber Preciso de você Só posso ser feliz com você do meu lado Não sei por que me esquecer Se entregando de mão em mão Mas esse alguém que você tem Só brincou com seu coração Não pense mais Estou aqui Tanto amor não se esquece Sofrer pra quê? Chorar por quê? Ele não te merece Volta logo e não me deixe nunca Nunca mais Volta logo e não me deixe nunca Nunca mais Volta logo e não me deixe nunca Nunca mais Volta logo e não me deixe nunca